A noite do Senhor andava, no caminho de amor O Jesus não perguntava, quem queria seu amor? Porque Jesus me amou, não posso explicar E Deus chama, pois deseja me salvar Aleluia, aleluia Muito juízo não tem sangra Sem a minha perdição 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 E fechado, os desejos de salvação Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E a vida em o pato E a vida em o pato Oh, por que Jesus me ama, eu não posso explicar Mas a ti também me chama, pois deseja te salvar Deus nos chamou, Deus nos chamou a vida de Deus Vente-se a Deus, Jesus, me libertou, eu não posso explicar Ele é a graça e o que é meu Deus, eu não posso explicar Ele é a graça e o que é meu Deus, ele me libertou, eu não posso explicar Oh, por que Jesus me ama, eu não posso explicar Eu não posso respeitar Mas aqui também me chamam Pois deseja me salvar Pois deseja me salvar Pois deseja me salvar Amém